Michel e Raquel de líderes vai ser engraçadíssimo. Imaginem as conversas. O Brasil deve ter vibrado, né, amigo? Acho que a gente tá forte nível Estados Unidos. Achavam que a gente fosse planta. A gente é a floresta amazônica. Michel e Raquel na liderança da prova do líder. O Brasil não tem um dia de paz. Na cabeça do Michel e da Raquel, o Brasil tá desse jeito agora. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites. Se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu.